A mulher da família Direitos Humanos abriu representações contra os médicos responsáveis por realizar o aborto legal Aquela criança de 11 anos que ficou grávida depois de ter sido vítima de estupro em Santa Catarina A pasta também quer a abertura de investigação do site The Intercept por veicular na avaliação deles as imagens E o áudio do depoimento especial sigiloso da criança à justiça Converso agora com a advogada Priscila Akemi Beltrame, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo Priscila, seja bem-vinda, doutora, muito boa tarde para você, obrigada por aceitar o nosso convite Obrigada, Gabriela, o prazer é meu de falar aqui com a Unilson Doutora, eu já quero começar perguntando a respeito do governo, queria abrir investigação O aborto foi realizado de forma legal e de forma que está prevista na nossa Constituição O governo pode fazer isso? O governo comete uma grande irregularidade ao dar voz a crenças de ordem muito mais religiosa e ideológica Do que se tivesse pautado pela Constituição, pelos direitos fundamentais da pessoa humana Pelo direito ao aborto que a criança tinha à direita Então eu acho que é um completo disserviço, uma atuação completamente irregular e indevida Além de toda a carga de violência institucional que ele pratica ao perseguir os médicos Da forma como eles estão fazendo Eu também queria perguntar a respeito da vítima Porque apesar de ela já ter conseguido fazer o aborto de forma legal dentro da lei De certa forma esse caso vem à tona novamente Os médicos que fizeram o procedimento, como a senhora disse São alvo, também passam por uma violência Mas a vítima é de alguma forma trazer de novo essa pauta à tona É uma nova violência com essa criança que sofreu esse abuso? Sim, sim É reviver o sofrimento da criança que passou pela violação, pelo estufro E teve que suportar uma gestação indesejada Mas é mais lamentável a atitude do governo Que visa perseguir os médicos que atuaram dentro do estrito dever legal Que isso é uma condição de inimputabilidade dos médicos que exerceram o seu papel legal O seu código de ética que atenderam no estrito cumprimento do dever legal E da total legalidade de atuação de acordo com as consciências que eles professaram E no melhor exercício da medicina Eles atuaram em benefício de uma criança que foi violentada Que foi submetida a um abuso sexual E teve que gestar uma criança Teve uma gestação indesejada Então o que eles fizeram foi heróico Foi salvar a história, a vida dessa criança E eles nunca deveriam ser perseguidos por isso E eles nunca deveriam ser perseguidos por isso